Eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre o Pierre de Bourdieu. Ele foi um sociólogo importante, francês. E ele é considerado principalmente um sociólogo de síntese. Às vezes, mais do que propor algo que revoluciona a forma de interpretar, ele pegava pontos de vista diferentes e correntes diferentes e propunha um conceito, uma maneira de interpretar, que pudesse conciliar essas teorias e dê uma visão mais abrangente. O que é super interessante. Esse livrinho que eu passei para vocês, que vocês puderam ler, a parte inicial que eu pedi para vocês lerem, é uma palestra, uma transcrição de uma palestra que o Pierre de Bourdieu deu para o INRA, que é um instituto de pesquisas rurais na França. Pega tanto a parte de agronomia quanto a parte de ciências sociais, que estudam na França, e que eles estavam discutindo sobre como que eles poderiam melhorar as relações internas, as estratégias deles como cientistas. por exemplo, valeria a pena investir mais em reconhecimento internacional, em publicação de artigos, ou era importante, por ser um órgão de pesquisa do governo também, e por causa do benefício social, trabalhar mais próximo às comunidades rurais, aos agricultores, fazer um trabalho mais de extensão, de transferência da tecnologia. quais que seriam essas prioridades que eles deveriam escolher, e como que eles relacionariam entre si, os diferentes pontos de vista, entre os cientistas, a direção do órgão dentro da instituição. E o que é interessante, porque o Pierre de Bourdieu coloca os conceitos principais que ele foi formulando ao longo da vida dele, em diferentes textos. Então, se a gente quisesse ver todos esses conceitos que ele colocou, nós teríamos que ler diversos livros que ele publicou, mas ele coloca tudo junto de uma maneira bem amigável, e dando alguns exemplos, e também falando do INRA, como que poderia aplicar esses conceitos no caso deles. Então, é muito interessante a gente ter um texto, assim, desse nível de abrangência e profundidade, de uma maneira amigável de ler, para a gente ler em uma disciplina. Bom, então, eu vou começar vendo alguns termos que ele colocou, que às vezes ele coloca o termo, assim, de uma maneira relativamente rápida, por isso eu achei interessante a gente, eu entrar e trazer isso, assim, um pouco de outros textos que ele abordou com maior profundidade, né, esses assuntos. Deixa eu ver aqui, vai passar? Isso. Então, ele fala desse conceito do desinteresse, que é interessante para nós fazermos uma ligação com o texto que a gente viu na aula passada, ele usa no mesmo entendimento que o Merton, também, que o Robert Merton. Então, a gente pode ligar, né, com o da aula passada, aquela questão da imparcialidade no julgamento de teorias, que o cientista, ele faz um experimento, mas ele escreve sobre os resultados de uma maneira imparcial, ou seja, ele não tenta desviar os dados para um resultado que ele gostaria, né, e na hora de falar os resultados, é importante falar os pontos de vista, falar os pontos contrários, a favor, né, para que o leitor, ele consiga ver, ter uma ideia do que, não só, assim, defendendo uma teoria, mas vendo sempre, né, o que que pode, o que está contribuindo para um lado, o que que está contribuindo para o outro, né. E aí, o Pierre Gaudier fala do interesse pelo desinteresse, né, que é essa ideia, assim, de valorizar que o desinteresse é relevante para a ciência, e de que a ciência vale a pena, né, vale a pena ter um campo de conhecimento em que seja desinteressado. Às vezes pode fazer um pouco de curto-circuito dentro da nossa cabeça, mas é um pouco, assim, de valorizar esse princípio da ciência. Que, às vezes, alguém que é de fora, às vezes, pode não compreender muito bem, né, por exemplo, a gente conversou, né, às vezes, um governante, ele quer que o cientista comprova aquilo que ele gostaria que comprovasse, né. Ou uma indústria quer financiar uma pesquisa para dar a resposta que ela gostaria que fosse a resposta, né. Mas, a ideia, assim, de falar que a ciência, ela tem desenvolvido coisas úteis para a sociedade justamente por causa do desinteresse. Filipe, você pode falar? É, eu não entendi essa última parte aí, não, eu dei interesse pelo desinteresse. Tá, é o seguinte, o desinteresse você acha que conseguiu entender? Não. Tá. Desinteresse é o seguinte, você tem que fazer um, você começa um estudo, né, sem torcer para qual que vai ser o resultado, entendeu? Você, você fala assim, eu tenho duas hipóteses de pesquisa, uma a favor e outra a contrária, e aí eu vou começar a minha pesquisa, né, para ver qual que deve ser, que a princípio parece ser mais válida. Mas você tem que fazer a sua pesquisa sem, sem meio que direcionar para uma resposta ou para outra, entendeu? Você tem que, a princípio, estar com a cabeça aberta para o que pode acontecer. Esse que é o desinteresse. Quando a gente fala desinteresse, é o desinteresse pelo resultado da, pelo, se o resultado da pesquisa vai pender para um lado ou vai pender para o outro, tá certo? E aí, o interesse pelo desinteresse é você, é as pessoas darem valor para esse tipo de postura, entendeu? As pessoas reconhecerem que é importante o cientista ser desinteressado. Tanto o cientista entender que isso é importante, quanto a sociedade como um todo, né? Entender que esse tipo de postura é importante. As pessoas terem interesse pela ciência, terem interesse pelo método científico, né? Terem interesse pela pesquisa. Será que agora ficou um pouco mais claro, Felipe? Ah, ótimo. E, depois, em seguida, a gente tem o interesse desinteressado. Que é praticamente o desinteresse pelo desinteresse, mas é quando a gente parte da crença dos valores para a decisão. É quando o governo fala assim, vamos investir parte do nosso orçamento para a pesquisa científica. Mas vamos deixar os cientistas chegarem na conclusão sobre o que é válido ou não, né? Financia a pesquisa, mas não fala assim como condição para o financiamento, assim, ó, eu estou te financiando essa pesquisa, mas a resposta tem que ser... Ó, desculpa, a gente ficou até um desinteressado. Depois eu corrijo o slide aqui. Probleminha de... Probleminha de... Probleminha de... Probleminha de... De ortografia. Então, a princípio, vocês acham que conseguiram entender mais ou menos esses três níveis? Então, vamos seguir adiante. Ah, desculpa, Jordano, pode falar. Desculpa, senhor. Só sobre o último nível, o interesse de interessado, é quando o governo, o patrocinador, enfim, ele quer um resultado do cientista? Ele quer que a pesquisa seja feita. Ele quer que a pesquisa seja feita, mas o resultado é desinteressado. Exatamente. Por exemplo, você quer que o resultado seja feito independente... Você quer que a pesquisa seja feita independente de qual seja o resultado. Perfeito, beleza. Pode ser, por exemplo, o governo está querendo saber se ele vai defender um ponto de vista ou vai defender outro numa política pública, por exemplo, né? Ou então, assim, o governo quer saber, por exemplo, uma pesquisa econômica. Vale a pena investir agora, por exemplo, em criar camarão ou criar caranguejo? Então, ele financia uma pesquisa econômica, agrícola, sei lá, né? Ou uma equipe multidisciplinar, que seja. E ele está interessado em saber a resposta depois, né? Não que ele quer que, a princípio, seja para um lado ou seja para o outro, né? Ele quer justamente que seja uma resposta imparcial, mas que seja uma resposta que seja a mais válida possível. Você acha que ficou melhor para entender, Jordana? Perfeito. Então, tá. E isso, assim, vai... Não sei se vocês notaram isso no texto de vocês. No texto, quando vocês estavam lendo, o Pierre Bourdieu, ele defende muito essa questão da autonomia, né? No campo científico, né? Justamente de ter menos intervenção durante as pesquisas, por exemplo. Justamente por causa disso, né? Para deixar o cientista fazer a pesquisa da maneira mais correta possível, dentro daquela comunidade de cientistas, né? Da maneira como a comunidade de cientistas entende que o estudo deve ser feito para ser bem feito. Ele conseguir fazer isso de uma maneira autônoma, sem intervenção, né? Que poderia, né, comprometer essa imparcialidade da pesquisa científica. Bom, eu falei para vocês que o Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo, né, que trabalha muito com síntese. E ele fala, né, no texto que vocês lembram, que ele trabalha, que ele tenta conciliar essas duas perspectivas. Tem uma perspectiva que tenta entender a ciência de uma maneira internalista e outra externalista. O internalista, normalmente, ele simplesmente se atém ao que está escrito no texto científico. E ele acha que dá para você fazer uma interpretação da ciência com base, lendo só os textos, sem pensar na intervenção de fora, né, da sociedade, na ciência. Que é pensar a ciência pura, né? Pensar assim, você pode até estudar, por exemplo, o grupo de cientistas dentro do laboratório, mas é eles, né? É fazendo ciência. Você pode estudar, por exemplo, como que um certo termo foi mudando a sua interpretação ao longo da história da ciência. Que é uma perspectiva mais historiográfica dentro da comunidade científica. E tem essa outra visão que é externalista. Que ela relaciona o texto com o contexto, né? Pensando assim, como que o mundo social e o mundo econômico determinam o que é feito pela ciência. E o... Ed Baudier, ele fala que ambos não são... Não seriam completos. Pensar numa ciência pura que não relaciona com a sociedade, né? Não seria uma maneira correta, porque existiria. Mas a ciência também não seria totalmente escrava da sociedade, né? Ou seja, fazendo tudo o que o governo pede, tudo o que o financiador pede, tudo o que a população pede. Existe... Tire um certo grau de autonomia, né? E aí ele traz essa noção de campo. Que... Pra pensar... É como que o... Que a gente pode fazer uma... Uma conciliação entre essas duas abordagens. Quando a gente fala de campo aqui, nós estamos falando do campo... É... Assim, pensando... A comunidade de cientistas, eles criam um entendimento, né? Interno. E com uma certa autonomia, mas é uma autonomia relativa, né? Em relação às pressões externas. E... Bom, assim, só pra falar pra vocês... O Boudi, ele usa essa ideia de campo, não só pra pensar a ciência, tá? Ele pensa pra trabalhar com diversos tipos de comunidades na sociedade. Ele tem livros, assim, usando a noção de campo, pra área de estética, de arte, né? De uma maneira geral. O campo dos artistas. Para a questão dos políticos, por exemplo, né? O campo político, o campo jurídico. Ele escreveu livros, né? Vários períodos da vida dele. Ele estudou a noção de campo em diferentes áreas da sociedade. Mas aqui, dentro da nossa disciplina e dentro do texto que nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar com essa parte do... A noção de campo aplicada à comunidade científica. Certo? Então, além dessas duas abordagens, internalista e externalista... Um segundinho, gente. É, gente. Os cachorros estavam aqui, latindo. Desculpa, tá? Bom, não tem muito jeito de controlar, então peço desculpa. Bom. Então... O Pierre Bourdieu, além de fazer essa conciliação entre a perspectiva internalista e externalista, ele usa esse conceito de campo também pra fazer a conciliação entre a perspectiva individualista e a coletivista. A individualista, normalmente, é assim, é que tem o foco no indivíduo. Estuda, assim, como que as pessoas fazem as suas ações na sociedade, como que esses sentimentos, a criatividade, né, a liderança, a inovação, a liberdade acontecem. E aí, são estudos, né, que normalmente fazem entrevistas com as pessoas, observam as pessoas na sociedade, né. E a perspectiva coletivista, ela pensa mais, assim, nessa situação de como que a sociedade como um todo molda os indivíduos. E que trabalha muito com a perspectiva, por exemplo, de instituições públicas, ou como grandes grupos sociais, né, mudam os símbolos, tem os seus símbolos, tem as suas formas de pressionar as pessoas, né, pela moral, pela imagem que as pessoas, né, querem ter na sociedade, como que essas organizações coletivas têm um papel importante. Então, normalmente, esses estudos de perspectiva coletivista, eles estudam menos o indicado indivíduo em si e muito mais o... como que eles... têm... mais, assim, fazer uma pesquisa sobre as leis, sobre os documentos das organizações, sobre a criação, as mudanças, as reformas das organizações, né, em vários níveis, né, desde uma associação de bairro até a ONU, por exemplo, né, de um ponto de vista internacional. E com essa noção de campo, o Pierre Bourdieu tenta criar um meio termo, uma ligação entre esses dois, né. Então, essa teoria dos campos, né, são campos que têm um certo grau de autonomia e, assim, dentro desse campo, né, as pessoas, elas escolhem como que vai ser a vida dentro desse campo, que não é totalmente influenciada pelo que está de fora. e, mas, o que se decide dentro desse campo, o Pierre Bourdieu chama, fala que o campo, ele, ao mesmo tempo, é um campo de forças e também um campo de luta, né, algumas vezes, porque você cria certos poderes dentro desse campo e nem todo mundo pode fazer tudo, né. Quem participa desse campo tem que se submeter a certas regras, a certas relações de poder, né. E é uma luta porque quem está dentro desse campo também compete pelo poder, né, pelo que o Pierre Bourdieu às vezes chama de poder, às vezes chama de capital também, né, que não é simplesmente o capital da economia, mas ele pensa assim, capital é tudo que você pode acumular para te dar poder, né. E é diferente a ideia de campo com a ideia de jogo, porque no jogo as pessoas também lutam entre si, né, ou competem entre si, mas no campo é possível mudar as regras do jogo também. Ou seja, quem tem o poder pode mudar as regras, né. E ao longo da história a gente vai ver que os campos de conhecimento econômico, político, religioso, mudaram as suas normas internas também, né. E... É... O... Então, assim, creio que vocês conseguiram entender esse conceito de campos, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Está claro para vocês? Pensem em campos, assim, como, por exemplo, no caso, a comunidade dos cientistas, ou então, por exemplo, naquele caso aplicado poderia ser a comunidade dos cientistas dentro do INRA, por exemplo, né, que criam os seus próprios entendimentos sobre como fazer ciência lá dentro. Pode ser feito em várias escalas, né, aplicar esse conceito de campo também, né. Pode pensar, por exemplo, dentro da UFABC, ou pode pensar, por exemplo, professores de economia em diversas universidades, por exemplo, ao mesmo tempo, né. Seria um campo dos economistas, da ciência econômica, né, por exemplo. Então, eu já falei um pouco, né, o Pierre Boudier coloca essa questão de que o campo, ele vai ligar essa relação do... das regras internas com as influências externas, e aí eu coloquei aqui um exemplozinho, né, do... dos campos. Supõe que a sociedade como um todo é o macrocosmos, que a gente tem aqui. Vocês estão vendo a setinha do mouse, não estão vendo? E vamos supor que nós temos duas comunidades aqui. Por exemplo, pode ser a comunidade política e a comunidade acadêmica, por exemplo. E aí, dentro, aqui a gente tem cada um dos entes, né, que, por exemplo, seriam cientistas, por exemplo. E eles têm relações entre si, que são as setinhas. E... o microcosmo, que é o campo, ele está submetido às leis do macrocosmos, né. A gente pensa, um cientista, ele não pode matar o outro cientista, porque senão ele vai preso, né. A gente... a lei geral vale para o campo também. Só que eles têm um certo grau de autonomia também, que não é simplesmente totalmente determinado pelo que acontece no macrocosmos. Eles podem decidir certas coisas internamente também, dentro do seu campo. Eu falei assim, campo e subcampo, mas... a gente poderia até pensar nisso, por exemplo, a UFABC é um campo e cada centro de pesquisa é um subcampo, por exemplo. Também poderia ser... Dá para a gente pensar em um campo dentro do outro também, tá. É. Então, vamos pensar a questão do campo autônomo, né. Qual que é o grau de autonomia do campo? Se vier o... Supõe que aparece, por exemplo, uma agenda sobre mudanças climáticas. Todo mundo fala assim, ah, mudanças climáticas é importante, os governos estão valorizando, a sociedade está valorizando, né. Começa a ter influência política, assim, olha, seu campo aí de pesquisa tem que pesquisar sobre mudança climática. Né. Tem uma demanda da sociedade por isso. Demanda das empresas, todo mundo preocupado, né. Aí, se o campo for autônomo, o que que vai acontecer? Ele recebe essa pressão, mas ele consegue filtrar, por isso que eu coloquei essa linha preta, né, aqui em volta. Ele consegue filtrar, e aí a comunidade de cientistas, ela vai debater entre si, dentro desse campo, qual que é a maneira correta deles fazerem, deles atenderem a essa pressão, né. Tanto assim, o filtro, ele vai configurar o nível, tipo assim, ah, nós vamos, nós precisamos fazer com muita intensidade, ou com pouca intensidade, né, como também a maneira como isso vai poder ser respondido também. Então, essa é a questão do grau de autonomia. Só que existem comunidades, o Pierre Wood já coloca, existem comunidades acadêmicas, que são bastante autônomas, e outras que são menos autônomas, né. Então, se fosse pouco autônoma, praticamente seria totalmente influenciado diretamente pela sociedade. E havia uma demanda, e tem que cumprir essa demanda do jeito que está sendo pedido, não tem, é praticamente totalmente influenciado, né. É, assim, o Pierre Wood, ele dá alguns exemplos, né, no texto, vocês podem ter visto assim, por exemplo, a matemática seria muito autônoma, por exemplo. As ciências sociais seriam menos autônomas, e isso seria um problema, né, que na verdade as ciências sociais, elas estão tentando, né, criar, ganhar mais autonomia, serem menos influenciadas, né. Seria como se fosse uma coisa que o Pierre Gaudet defende, que seria preciso explicar isso para a sociedade, né, como as ciências sociais, elas também precisam ter autonomia para dar respostas úteis para a sociedade, e não só criar um discurso para refletir interesses, né, de um lado ou de outro. É, e aí eu trouxe, né, essa parte, esse trecho do campo de força, né, que pode escrever ver como o espaço científico como um mundo físico, comportando relações de força, as relações de dominação, e os agentes criam o espaço, né, o espaço só existe pelos agentes, pelas relações objetivas entre os agentes que eles se encontram. Então, a gente vê as relações de poder, os agentes, né, e as bolinhas maiores, por exemplo, são aqueles que têm maior poder, né, e que são meio que o centro, assim, né, do principal foco dos campos, né, que dão as orientações sobre como a ciência deve ser naquele campo, né, como que as relações entre os cientistas devem ser. E a gente tem os periféricos também, que normalmente são, que têm menos capital, menos poder, né, dentro desse campo. E tem essa questão, que o campo é um campo de força e de luta que alguns querem conservar as regras e as formas de relação e outros querem transformar. Muitas vezes, assim, quem tem o poder quer conservar. E quem quer o... Quem está na periferia, né, tem menos poder, quer transformar e ganhar poder para vir aqui para o centro. E... Então, sempre vai ter essas posições, esses embates de influência e de poder dentro do campo de força, né. E... É muito comum, a gente tem debates, né, falando assim, olha, a ciência está feita de uma maneira, mas deveria ser feita de outra. A gente vai poder ver isso no texto da semana que vem. Nós vamos trabalhar com o texto do Boa Ventura de Solos e Santos, né, vendo novas visões de ciência, né, que estão, né, questionando a forma tradicional de se fazer ciência. E... Mas, normalmente, quem está na posição central vai... geralmente vai ter uma posição mais, assim, de tentar manter da maneira como é feito, né. de não questionar muito. É... Outro conceito também que o Pierre Goudier coloca no texto, mas não coloca tanto, assim, essa questão do hábitos, né, que ele fala. Que... Ele tenta fazer esse diálogo entre sociologia coletivista e individual também, mostrando, assim, que existem certos comportamentos das pessoas que elas são regulares. Então, é como você vê, assim, em geral, as pessoas tendem a se comportar de uma certa maneira dentro de um certo grupo, né, que é uma perspectiva coletivista. Só que ela... O Pierre Goudier, ele coloca isso de uma maneira que não proíbe o improviso, a inovação, a mudança. Então, ele tenta pegar um pouco também esse foco individualista também, né, que normalmente a pessoa, por exemplo, supõe, assim, antes de entrar num campo científico, a pessoa tem um hábito que veio da formação da família onde a pessoa nasceu, né, por exemplo, dos meios que a pessoa frequentou. Aí a pessoa entra para o meio científico, ela vai trazer esses hábitos, né, mas aos poucos ela pode ir mudando também, ela pode ir transformando, tendo novos comportamentos diferentes, né, Então, é... Vai ter essa influência tanto coletiva quanto individual em relação aos hábitos. Outro conceito importante que o Pierre Goudier colocou é o conceito de capitais, né, que ele traz da economia, que é o capital econômico, mas ele expande para outras áreas. Aí ele não coloca isso no texto que vocês leram, mas eu achei importante trazer essa teoria, né, onde ele coloca das formas de capital, né, que é um texto importante dele, que ele coloca, assim, que existe um capital cultural, um capital social e um capital simbólico. e o capital... a ideia do capital é um pouco assim, que a pessoa investindo no seu capital cultural, no capital social, no capital simbólico, ela vai ganhar poder na sociedade, né, assim como o capital econômico também, e que quando você tem um, ele ajuda a conseguir os outros, né. se você tem dinheiro, você consegue investir, por exemplo, na sua educação, por exemplo, né, pagando, fazer cursos, por exemplo, né, mas se você tem boas relações sociais, você pode também conseguir usar elas para conseguir um bom emprego, né, e aí ganhar mais dinheiro. Você tem uma boa reputação, por exemplo, também, o capital simbólico, né, você também pode te ajudar a conseguir um bom posicionamento ou fazer um bom negócio, né, porque as pessoas vão acreditar em você, por exemplo, né, vão ter confiança em você. E isso, assim, não é só para o meio científico que o Pierre Bourdieu está colocando essa teoria, né, para a sociedade de uma maneira geral. Então, o capital científico que ele coloca no texto é um tipo de capital simbólico, tá, é a reputação do cientista dentro do seu campo. Então, vocês, vocês podem, né, pensar assim, se ele tem poder, né, se ele é bem visto pelos outros cientistas, se quando ele fala os outros ouvem, os outros obedecem, né. Então, é mais ou menos nesse sentido, mas não deixa de haver o capital social, o cultural e o econômico também. Às vezes, existem casos contrastantes, que as pessoas, por exemplo, o professor é um funcionário público que ganha menos do que o empresário, mas que ele tem um alto consumo cultural, por exemplo. Ele tem que investir muito, né, em ler, em ter acesso à cultura, para exercer a sua atividade. Ou pode ter um executivo que ele ganha muito bem, mas ele não tem tempo para usufruir de bens culturais, né, não tem tempo de ler um livro, não tem tempo de, sei lá, assistir um filme ou de ir em uma palestra ou qualquer coisa assim. Então, as pessoas têm quantidades diferentes de diferentes tipos de capital também, né. Só para também fechar um pouquinho nessa parte de capital, existem questões, outros autores vão questionar essa visão do Pierre de Bourdieu, falando que nem tudo é capital na vida humana, existem coisas que a gente são importantes para as pessoas e que não deveriam ser reduzidos a capital e a poder, né. Poder não é tudo, mas o outro o contra-questionamento que o Pierre Bourdieu fala é que, assim, é que muitas vezes as pessoas dão muito valor para o capital econômico e esquecem os outros capitais, né, as outras coisas que também são importantes para as relações de poder na sociedade e o que ele estava querendo com essa teoria dos tipos de capital era das pessoas valorizarem mais a cultura, as relações sociais, as questões simbólicas, então o objetivo dele era que as pessoas dessem mais valor para isso, né, para coisas que às vezes elas não percebem tanto, que às vezes passa batido para as pessoas. Esse é que é o que era o objetivo principal dele e pensar, assim, né, que um governo, por exemplo, quando vai decidir suas prioridades de investimento, ele não deveria pensar só no crescimento econômico, né, mas vamos tentar investir no capital cultural, no capital social da população, no capital simbólico, né, que tudo isso seria importante para a sociedade também e ajudaria a trazer crescimento econômico no final também, né. E ele coloca a ciência como um espaço hierarquizado, onde você tem pessoas com mais poder e menos poder, e ele fala que tem dois tipos de poder, um é o do capital científico puro e o outro é o capital científico institucional. O capital científico puro seria mais ou menos dos cientistas propriamente ditos, né, e que a princípio são os que têm mais autonomia, é assim, aquele cientista que é muito reconhecido porque ele fez descobertas científicas importantes. Escreveu, todo mundo lê o que ele escreve, né, cita os estudos que ele escreve, quando vai numa palestra todo mundo, né, quer ouvir o que ele quer falar, né, e o capital científico institucional são os dos gestores da ciência, por exemplo, o diretor, o reitor, né, o coordenador de curso, tem vários níveis, né, que muitas vezes eles entraram como cientistas nas instituições deles, mas eles foram direcionando a sua vida para para esse tipo, né, de atividades e de relações de poder, né, e eles têm poder, só que é um poder institucional, e esse poder científico institucional é ele que faz muita mediação com a sociedade, né, é ele que vai, por exemplo, são os gestores das ciências que muitas vezes vão captar recursos, né, vão pensar como que vai distribuir o recurso que o governo traz para a universidade, como que vai distribuir entre os diferentes departamentos, quais políticas da universidade, por exemplo, que vão ser feitas, se precisa contratar um professor novo, né, quem que vai escolher qual que é o, vai ser o professor que vai ser contratado, vai ser de uma área, de outra, com certo perfil, com outro perfil, né, tudo isso é definido dentro desse campo institucional, né, e é lógico que não existe só, assim, ou só cientista, ou só gestor da ciência, a maioria das vezes, a maioria dos cientistas, professores, eles estão no meio do caminho aí, né, eles participam de comitês e de comissões institucionais na universidade, mas eles também fazem pesquisa, mas em medidas diferentes, alguns vão mais para um lado institucional e quando vê, às vezes, fica só nisso, outros ficam, tentam fugir o máximo possível das obrigações administrativas e tentam ficar mais na pesquisa o tempo todo, né, então, essa maneira como o cientista vai direcionar a sua vida dentro da comunidade, do campo científico, do campo acadêmico, vai determinar se ele vai incorporar mais capital de um lado ou mais capital do outro, né, então, é, e todo capital, ele demora dar trabalho para conseguir acumular e demanda tempo, também. Então, se, se a pessoa usa muito do seu tempo, do seu esforço para um lado, ela vai acabar acumulando menos do outro, porque vai ter menos tempo para acumular do outro lado, né, então, é um pouco, assim, nesse sentido que o PR Boudia coloca essas questões. até aqui, vocês acham que conseguiram entender direitinho, tem alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Tranquilo? Ah, que bom. e é lógico, né, no texto lá, ele estava discutindo isso dentro do INHA, né, que o INHA também, lá, o Instituto Nacional de Pesquisas Rurais, lá na França, ele estava, também tem os seus gestores, também tem os seus cientistas, também tem os que estão no meio do caminho, também, né, e eu queria, agora, para a gente sair um pouco, transitar da área expositiva para o debate com vocês, para nós pensarmos, assim, supõe que um jovem entrou na universidade e ele está em vontade de seguir carreira acadêmica, supõe, né, fez estibular para a universidade, fala assim, ah, gostei aqui da academia, quero seguir carreira acadêmica, que, o que estratégia que esse jovem poderia fazer para seguir a sua carreira acadêmica, né, aí eu queria, agora, passar para vocês, para ver o que vocês acham, é, é, vou, é, vou passar a palavra para vocês, então, alguém gostaria de, de dar uma ideia do que vocês acham que esse jovem poderia fazer? Gustavo, pode falar. Olha, professor, eu não sei se você está sendo muito amplo, mas acredito que ter relações dentro da faculdade com algumas pessoas que também buscam esse futuro acadêmico e se preparar para fazer mestrado, doutorado, esse tipo de coisa. certo. Então, vamos tentar usar os conceitos do Pierre Bourdieu, então, Gustavo. Como que você acha que essa estratégia que você colocou está relacionada a essa, essa forma de interpretar que o Pierre de Bourdieu trouxe para a gente? Eu sei de, eu vou pensar, então, talvez focar em capital cultural para você ter, e social, para você poder ter mais interações com pessoas desse mesmo grupo, e a questão cultural para você ter mais conhecimento sobre algo que você quer se especializar? Ótimo, isso pode ser uma perspectiva interessante. Quando você foi falando, eu estava pensando exatamente nisso, assim, como traduzir isso, né, na ideia do Pierre Bourdieu, que ele, ele, ele estava, né, pensando nessa, nessa questão dos capitais, né, então, assim, você, você tem, investe na sua cultura, no seu conhecimento, investe nas relações, isso vai, vai ajudar, né, e aí você também colocou essa questão de se preparar para fazer mestrado, né, depois da graduação, né, que talvez, na hora da seleção de mestrado, talvez o capital cultural e o capital social vão ser importantes, né, na hora do processo seletivo, né, do mestrado também, né? Uhum, influencia bastante, né, deve influenciar bastante. Isso. E você também falou sobre essa questão de escolher a área que ele quer, que a pessoa quer se especializar, né? Como que você acha que ocorre essa escolha, assim, ou o que estratégia esse jovem cientista poderia ter para escolher a área que ele quer se especializar? Ok. Bom, pensando no, Budiê, a gente pode ter aquela questão da autonomia, né? Você pode filtrar o que a sociedade lhe fornece, tipo, as demandas que a sociedade tem. Por exemplo, eu vejo que algo que vai ser muito recorrente vai ser profissionais relacionados a algo relacionado a vírus ou virologistas por conta de pandemias frequentes que podem ocorrer. Essa questão de pandemia deve ser algo mais comum. Então, isso seria algo que a sociedade está influenciando a gente e estamos filtrando. Mas, olha, também pode ser uma questão mais autônoma mesmo de algo que você simplesmente goste, que sempre teve interesse e por conta disso decide se aprofundar nisso. Por exemplo, eu sempre gostei muito de questão de relatividade, sempre quando eu vi a primeira vez, eu achei incrível. Daí eu pretendo seguir uma vida acadêmica focando mais nessa área. Tanto que eu estou começando com o PDPD, fazendo sobre relatividade, outras coisas. é interessante, eu achei interessante nesse comentário seu, Gustavo, que você trouxe essa ideia do Bourdier de tentar pensar tanto a questão das influências externas quanto a questão da perspectiva individual, que a pessoa pode ter liberdade, autonomia, que é um pouco meio esse caminho que o Pierre Bourdier coloca também. Sim, sim. E também achei interessante essa ideia de que existe uma demanda social relacionada às epidemias, por exemplo, e como que isso vai ser filtrado no campo acadêmico também e como que isso vai ser direcionado também é uma outra questão, né? Tipo, isso vai influenciar a distribuição de recursos para pesquisa, por exemplo, a contratação de novos professores. será que isso vai mais para a área da biologia igual você falou? Ou será que é importante entender a questão epidemiológica também por outras áreas de conhecimento que também precisariam de recursos também, de pesquisas também, né? Claro, entendimento sociológico da população nas epidemias, por exemplo, ou econômico, né? Impactos econômicos nas epidemias. Eu não tinha pensado nesse ponto, mas é interessante, realmente, em todo um âmbito maior, assim, que pode ser explorado com a questão do foco nas epidemias. Isso, na UFABC a gente tem um curso, né, de biotecnologia também, né? Um pós-BI, né? Que faz essa articulação, por exemplo, entre a engenharia e a medicina, né? Os materiais que são o desenvolvimento de novas tecnologias para a medicina, para... Que também é um outro ponto importante, não só na parte de estudar o vírus, propriamente dito, mas como tratar ele, né? Também. É, eu acho que isso é uma pessoa que está fazendo esse curso de... atual, na UFABC, e acho que é bem por aí mesmo, o melhor dos dois. É, pois é. Bom, eu vi que teve algumas pessoas que levantaram a mão, mas eu não sei a ordem, viu, que levantou a mão, porque levantou e abaixou. Alguém que levantou a mão pode se... pode vir e falar? Desculpa, gente? Jordano, pode ser Jordano. Bom, eu não tinha levantado a mão, mas ninguém levantou a mão depois também, então. Então, tá. A minha mãe, ela é pesquisadora, ela trabalha na... NIFESP. E ela, a acadêmica, ela sempre fica me falando de métodos para entrar nessa aí, porque eu também quero trabalhar com pesquisa, eu também quero trabalhar com pesquisa acadêmica. E ela fala muito de começar projetos de iniciação científica, encontrar algum orientador legal da área que tu pense, porque daí tu vai ter esse campo de influência mais voltado para o que tu quer, né? Porque se tu tem um orientador forte, ele vai ter autonomia, e se o orientador ele tem a área que tu almeja, tu vai estar também na área em que tu quer, então tu já vai estar no campo certo. Então, esse é o que eu vejo um caminho legal para a gente começar, sabe? Encontrar um orientador com o campo que a gente deseja estudar e agarrar e fazer pesquisa com ele, no início pelo menos. Jordano, quando você falou um orientador forte, o que você queria dizer com isso? Como a gente tinha falado mais cedo, se eu não me engano, foi com Merton, o campo científico tem que ser muito aberto para todo mundo, só que ao mesmo tempo a gente tem alguns nomes que já tem mais artigos publicados, alguns nomes que tem um pouco mais de influência, alguns nomes que recebem mais capital e tal, e quando eu digo sobre o monitor doutor forte, eu penso em um cara que tem bastante artigo publicado, um cara influente, esse tipo de coisa, entende? Sim. Acho que... Aí você está falando mais daquele capital científico puro, é isso que o... Sim. O Pierre Godia colocou, né? Certo, não seria, por exemplo, procurar se fazer iniciação científica científica com o diretor de departamento, com o reitor da universidade, alguma coisa assim, não. Decepção? Bom, não sei. Por exemplo, o reitor da universidade, hoje, ele... Eu não sei se ele está participando de iniciação científica, mas ele orienta estudantes no mestrado, por exemplo, também, né? Talvez ele tenha menos tempo, né? Para orientar. Porque ele vai estar muito ocupado, né? Mas... Mas, assim, pensando também na questão institucional, né? Do poder heterônomo, né? Assim, existem professores que mesmo publicando, não publicando tanto, às vezes eles têm, por exemplo, articulações com a iniciativa privada, ou têm relações com a sociedade externa que trazem bastante financiamento para os seus laboratórios, né? E isso ajuda, por exemplo, a conseguir bolsas de pesquisa, a ter recursos para comprar equipamentos para fazer as pesquisas, né? Que, às vezes, não vem só com o capital puro, né? Capital científico puro, só com as publicações científicas. E, às vezes, eles têm boas relações com os departamentos dentro da universidade, boas estratégias de captação de recursos, por exemplo, dentro da universidade, por causa dessas relações institucionais, e aí consegue estruturar bem o laboratório, por exemplo, né? Então, essa questão de conseguir recurso para o Pierre de Baudia, ela vem dos dois tipos de capital, né? Talvez, assim, igual você falou, é interessante um orientador que tenha boa reputação científica, né? Porque ele também vai orientar, talvez ele tenha uma boa capacidade de orientar e de ensinar, né? Os jovens pesquisadores que estão entrando para o grupo dele, né? Dar boas dicas, né? E eu acho que isso também é válido, né? É. Mas eu não sei se... Eu acho que é interessante pensar, assim, contrastar um pouco essa sua estratégia que você colocou com a que o Gustavo colocou também, né? Que o Gustavo pensou mais, assim, nas demandas sociais, no... No gosto individual, na liberdade, na autonomia, né? Mas aí, supõe que você entra em um curso e numa universidade ou num curso que você está fazendo e que não tem as opções que você gostaria de pesquisar ou que... Ou as demandas que você acha que serão importantes para o futuro e só tem aquele laboratório daquele professor ali que tem bolsa, por exemplo, que está procurando pesquisadores que tem estudantes para entrar lá porque ele acabou de conseguir um projeto, né? E aí, vai no que tem, na oportunidade que tem também, né? Sim. E... eu falo isso porque eu também vivi um pouco isso quando eu estava entrei na universidade. Eu queria trabalhar, eu estava... Eu queria trabalhar na área de filosofia relacionada ao meio ambiente na época, né? Ecologia, essas coisas assim. E não tinha nenhum professor no departamento de filosofia, na graduação de filosofia que eu estava fazendo. E aí, eu tive que procurar um professor de outra universidade, né? para ser meu orientador na época. Na verdade, no instituto de pesquisa, né? E não de uma universidade. E aí, foi a maneira que eu encontrei. Foi mais difícil de encontrar, mas também tem isso. Hoje em dia, a possibilidade de fazer iniciação científica à distância ou em outra universidade, né? A questão física hoje, talvez, está pesando menos, ainda muito mais agora, né? Porque as coisas estão muito online, né? Fala assim, eu comecei, atualmente, eu tenho orientado, né? Nas pesquisas, estudantes de outras universidades, que vivem em outras cidades, né? E isso está sendo possível hoje em dia também, de fazer, né? Embora, às vezes, é mais fácil a gente ver o que está acontecendo dentro da nossa universidade, porque a gente tem os canais de comunicação, as conversas com as pessoas, as nossas relações sociais são mais fortes, né? dentro da nossa comunidade mais próxima também, né? Mas eu achei bem interessante essa colocação, Jordana. E se... Tem mais alguma outra coisa que você queria complementar relacionado às estratégias como cientista para seguir carreira acadêmica? Eu não tenho muita experiência, né? Ah, tá. Então, eu não tenho muitas estratégias. Mas eu acho que, sei lá, eu, pelo menos, eu, Jordano, eu penso em meter bastante a cara e ver no que dá. Porque a gente vai tentando as coisas e para dar certo, né? Alguma hora dá. É. Eu achei interessante tanto você quanto o Gustavo falar assim, ah, fazer programa de iniciação científica, programa de PDPD, né? Que... É... Que é uma maneira que a universidade tem de incentivar a... os estudantes que querem fazer, né? Lembrando, assim, que existem... Existe toda uma discussão, né? Sobre recursos para isso, por exemplo, quantas bolsas vai conseguir, se a pessoa vai conseguir, né? Fazer iniciação científica com bolsa ou sem bolsa. Tem muita gente que faz voluntário, né? Talvez a grande maioria pelo menos começa a sua vida de pesquisador voluntariamente, né? Seja na iniciação científica ou seja indo direto com o professor no laboratório e pedindo para ajudar, né? Gustavo, você queria falar alguma coisa? Não, não. Eu só queria comentar que eu estou fazendo voluntário mesmo. Estou na parte voluntária. Não estou rendendo nada no PDPD. Isso, pois é. Mas eu... Eu entendi. É 400 reais a bolsa, né? No PDPD. Acho que o senhor não sabe. Isso. Atualmente está sendo. 400 reais a bolsa. Isso mesmo. Entendi. É... E aí, assim, tem tanto essas bolsas internas quanto também, assim, pode pedir bolsas para agências de pesquisa, né? Outros projetos que estão financiados têm bolsas, às vezes. Ah, aí a Ingrid está perguntando do novo edital. Normalmente, os editais de iniciação científica, eles... eles são no... eles começam... eles acontecem no primeiro quadrimestre do ano. O de PDPD é um pouco depois do de iniciação científica. Então, o de PDPD normalmente é quando você está entrando na universidade. O de iniciação científica pode ser a qualquer momento, né? Mas, isso... o programa de iniciação científica, ele não é o único... a única maneira de fazer iniciação científica. Em qualquer momento, qualquer estudante pode procurar um professor e fazer iniciação científica a partir do momento que quiser, né? Só que aí, pelo menos na UFABC, o que acontece, assim, é que, para comprovar a iniciação científica, depois o professor faz uma declaração, né? De que orientou com a iniciação, né? O estudante durante o período de tempo e tudo. Mas, aí, esse que é orientado só pelo professor, sem ser pelo programa institucional da UFABC, ele não conta como horas de crédito, né? Para aquela coisa que vocês têm que fazer horas para formar e tudo, né? Mas, ele conta, por exemplo, para fazer o mestrado depois, para... Porque ele é uma comprovação de que fez iniciação científica, né? Só não vale para a comprovação de hora no currículo de vocês, que aí é só o institucional que vale. É. E, normalmente, né, o bom do programa institucional é que costuma ter essa possibilidade de ganhar uma bolsa a alguns dos estudantes, se concorrer a uma bolsa de pesquisa, né? E... E que no final, também, do programa tem que apresentar no simpósio de iniciação científica da universidade. Costuma ser uma oportunidade bem interessante, também, com o aprendizado, né? De apresentar o trabalho num evento. Hoje em dia, tá meio diferente porque tá toda a distância, né? Então, fica... Faz esses eventos online, né? Faz um vídeo, entra num chat, numa videoconferência. Antes, era... Ficava todo mundo no hall da universidade, né? Mostrando, apresentando pôsters uns pros outros, indo em palestras. Que é um aspecto, também, relevante, né? Do aprendizado, né? De como funciona a vida acadêmica, também. Eu oriento iniciação científica, tá? Se alguns de vocês gostarem de alguns temas que eu pesquiso, relacionados a essas áreas de meio ambiente, filosofia, mapear cartografia, essas coisas, assim. Se alguém gostar, eu tô sempre à disposição, aí, pra fazer orientação, também, tá? Bom, então, o Gustavo falou, o Jordano falou. Ingrid, respondeu a sua pergunta relacionada à administração científica? Ah, legal, Thiago. Depois, se você quiser conversar, a gente pode conversar sobre esses assuntos, sim. Tem... Ah, legal, Ingrid. Eu vi que teve outras pessoas que levantaram a mão antes. Alguém gostaria de falar? Alguém que chegou a levantar a mão? Oi, professor. Tudo bom? Ah, sim. Tudo bom, Pedro? Então, professor, eu ia falar um pouco, também, sobre essa questão da iniciação científica, né? Você... A gente tava falando sobre o aluno que tava entrando na faculdade agora, procurando entrar na carreira acadêmica. eu ia falar também sobre o PDPD, que eu acho que é o primeiro contato que o estudante tem com a pesquisa dentro da universidade. É... Que eu acho que seria o primeiro passo, assim, pra saber se é realmente aquilo que ele quer também, se é a carreira acadêmica. E dentro do PDPD, procurar buscar sempre tentar conciliar o interesse próprio dele, o que ele tem interesse em pesquisar, e com o que vocês falaram também de ter um professor forte, né? Que nem acho que foi o Giordano que falou. Então, o professor forte seria importante também. Acho que... Pra ele conseguir recursos pra pesquisa mesmo. Certo. Legal. É... Acho que foi uma colocação, acho que é interessante pensar essa questão também, se a pessoa tá estimulada, né? É isso que ela quer mesmo? E ela tem que ter esse contato mesmo, né? É... Eu acho que... É... É interessante, eu acho que, inclusive, nessa perspectiva que a gente lê esse texto, né? De pensar, assim, que ter o contato com a comunidade acadêmica, é importante pra pessoa meio que entender como funciona, né? O campo acadêmico, como são as regras do jogo, né? Atualmente, que podem ser mudadas e questionadas, né? Mas, assim, como isso funciona, pra pessoa ver se ela quer entrar nesse campo, né? Mesmo... E, assim, também não tem nada a ver... Tipo, assim, pode ser que a pessoa ela quer entrar na carreira acadêmica, mas ela quer entrar pra questionar também, pra mudar, né? Também é possível. Vai ter todas as dificuldades. Talvez vai ter menos financiamento, menos poder, né? Mas também não deixa de ser um estímulo pra pessoa também participar também, né? Vai ter todos os desafios pra isso, mas a pessoa... Talvez isso que você fala, a pessoa tem que ter... Arranjar algo que dê estímulo pra ela, né? Que dê vontade pra ela de participar, né? É, e também a gente, vendo de fora, tem uma noção que é diferente de quem trabalha realmente com isso. É, você tá... Você ter esse primeiro contato, talvez confirme suas expectativas que você tinha em relação àquilo, ou talvez seja algo totalmente diferente. Que mesmo sendo algo totalmente diferente, você queira continuar ou não. Então, acho que é importante a pessoa participar, assim, de pesquisa logo de cara. Sim. E é engraçado, assim, só rapidinho, Larissa, depois eu te passo a palavra. Acontece muito, né? Coisas que a gente já vê ao longo da carreira acadêmica da gente, assim, por exemplo, tem pessoas que vão pra iniciativa privada, aí, falam assim, ah, não, eu não tô gostando da vida aqui na iniciativa privada, dias de empresa, consultor, eu vou querer seguir carreira acadêmica. Aí a pessoa vai, né, fazer mestrado, doutorado, e quando termina o doutorado, eu não gostei da vida acadêmica, não, vou voltar... vou voltar pra empresa. E tem muito, assim, uma visão, né, que você falou, que às vezes as pessoas não têm... quem tá de fora, às vezes, não tem a mesma visão de quem tá de dentro, né? É muito comum, por exemplo, as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando, né, de empregados numa empresa, ou ter o seu próprio negócio, né, às vezes, ter uma visão, assim, de que a vida é muito fácil no meio acadêmico, que você não precisa trabalhar muito, que não tem muita pressão, não tem muito estresse, e aí, quando a pessoa vai e entra no meio acadêmico, que vê a pressão, né, de publicação, de captação de recurso, e que grande parte dos professores, na verdade, têm um nível de estresse muito alto e trabalham, né, tipo, várias horas a mais por dia, mais do que oito horas por dia, trabalham quase dia e noite, direto, né, e então, aí a pessoa começa a pensar assim, também é estressante o ponto de vista, ou a vida acadêmica também, né, então, não é só de coisas boas que vivem, né, ou, às vezes, assim, é interessante, né, o ponto de vista acadêmico, assim, a liberdade de pensamento, autonomia, essas coisas assim, mas também tem uma dificuldade, também, né, tem dificuldades dentro do campo acadêmico, também. Laura, você queria falar? Dá para ouvir? Dá, dá, dá para ouvir, sim, está um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir. É um pouco nesse sentido, de, às vezes, parece um pouco distante, vou citar o meu exemplo rapidinho, eu fiz iniciação científica júnior no ensino médio, estou terminando o PDPD agora, quero carreira acadêmica, e, às vezes, a minha família, ou alguém de fora, ainda pergunta, tipo, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Então, ainda parece um pouco distante, mesmo estando, caminhando, entrando devagar, no meio, ainda tem essa percepção, e, muito do que a gente vive, também da realidade, de, às vezes, não ter bolsa, de precisar fazer voluntária, essas coisas todas. Era sobre isso mesmo. Ah, tá, sim, é verdade. Isso é um dos, um dos pontos também, que, que muitas vezes, né, é comentado dentro da, comparando, né, a questão da, da vida acadêmica, da carreira acadêmica, também é que, às vezes, assim, demora muito tempo, até você, acumular, tipo, um currículo suficiente para você ser contratado e ganhar um, e conseguir um emprego estável, né, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa vai, pode estar recebendo bolsa, pode estar fazendo coisa voluntária, até terminar o doutorado, com, às vezes, a pessoa já está com mais de 30 anos de idade, nunca teve uma carteira assinada, às vezes, né, lógico que tem vários, tem vários caminhos, e vários casos diferentes, né, mas, às vezes, assim, demora muito, né, até a pessoa estruturar o seu currículo, a ponto de, por exemplo, conseguir um emprego mais estável, né, na área, na carreira acadêmica. Isso é uma dificuldade, né, comparado com outras áreas, né, com outros empregos, outras trajetórias profissionais, que, às vezes, você, por exemplo, pode sair da faculdade, já ter, né, um emprego, uma carteira, ter férias, ter, né, ter toda uma estruturação, né, que não teria, e, às vezes, até uma, por exemplo, às vezes, eles falam assim, até a bolsa, né, a bolsa, normalmente, ela pode ser pensada na categoria inferior a um contrato, né, porque a pessoa não está, não está recolhendo para a aposentadoria, não está contando para aposentar, não está, não tem, né, seguro desemprego, é, 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 não é tão bom como se fosse um contrato de emprego, né, também, né, no final das contas. Só acho que não paga imposto de renda, pela bolsa, mas, mesmo assim, é, é um, seria um contrato mais precário, né, do que um contrato de trabalho, se a gente fosse pensar. É, mais alguém que queria comentar alguma coisa? Melissa, pode falar, Melissa. É, eu só vou fazer uma, uma provocação aí para o pessoal, para saber o que eles acham. É, essa semana a gente teve um corte absurdo no orçamento em ciência e tecnologia, não sei se o pessoal viu, e que causou uma certa polêmica, assim, né, e, então, eu queria saber o que que eles acham que esse tipo de coisa, esses cortes orçamentários, acabam alterando as estratégias para os jovens na ciência, né, como que eles acham que isso acaba impactando? Então, eu queria saber aí a opinião deles e dar uma provocada no debate. É, legal. Já vi aqui que tem vários comentários, né, no chat aqui, na questão de desestimular. Gustavo, você queria, se levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, professor, é, que nem que você tinha comentado, né, para, o governo não tem que pensar em investir só em um capital, não tem que pensar em investir só em um capital econômico, tem que também investir em um capital social, capital, todos os outros platos capitais, porque um leva o outro, que nem você viu de também, e então acho que isso, algo que está faltando, esse entendimento do povo do Brasil em geral. Tipo, eles pensam que não, vamos só focar na economia, e essa economia o resto não precisa, e isso vai afetar no futuro, porque no futuro, quando for necessário uma questão mais científica, um âmbito mais científico no Brasil, não vai ter mais esse acesso. Daí vai defasar o Brasil, que vai ter outra questão econômica por conta da defasagem. Então, é tipo, sabe, não faz muito sentido o tamanho do código que foi feito. Bom, certo, alguém mais gostaria de comentar sobre o tema que a Melissa trouxe? Rafael, pode falar, Rafael. De acordo com a norma que eles instituíram, não sei se todo mundo leu certinho, ou se você só viu por cima a matéria, mas, além de ser 90% o corte que eles fizeram, antigamente já tinha, meio que um corte de 50%, caso a verba não fosse usada em um ano, o 50% delas seria devolvido, pelo menos foi o que eu entendi, eu posso estar errado, alguém me corrija se eu estiver errado, mas a verba seria devolvida para o governo, então não teria um gasto, eles ainda teriam dinheiro para eles retornar, não é tipo, ah, eram 600, quase 700 milhões, né, quase 700 milhões eles iam para a pesquisa, mas caso não gastasse os 700 milhões, o dinheiro que sobrasse ainda ia retornar para o governo, agora não, eles fizeram um corte de 90%, e eu não entendi muito bem essa segunda parte, porque parece que eles ainda podem pegar, esses 10% que sobrou, se eles não usarem no ano, eles ainda podem pegar, mas, mesmo assim, esses 10%, o diretor do Instituto de Pesquisa tinha falado, ele tinha falado, alguém falou que esses 10% não iam ser dinheiro suficiente nem para manter os projetos que já foram aprovados, os que já estão em andamento, é um absurdo, se você for ver. É, 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 eu acho que, que essas informações que você passou, foram boas, Rafael, alguém gostaria de, de comentar mais alguma coisa? Ingrid, pode falar, Ingrid. É triste essa situação, porque a gente passa, né, por tudo isso, a gente está passando por um momento em que a ciência é extremamente importante, principalmente por enquanto, né, a medicina, por conta do COVID, e também para tantas outras situações, o conhecimento, ele é tão importante, e é um dos principais, assim, pilares do desenvolvimento, se vê em vários, todos os países desenvolvidos, desenvolvidos, eles têm grande investimento na ciência, e assim, é muito triste ver isso acontecendo, e no começo, eles haviam dito que fariam esses cortes em pesquisas de humanas, né, não seria também nas pesquisas de exatas, ou de biológicas, enfim, mas agora o corte está sendo em todos os lugares, então é extremamente preocupante. É, assim, mesmo essas decisões, né, de onde vai fazer o corte, eu acho que mostra as relações de poder também, né, e do que que é considerado prioridade ou não, né, e isso pode influenciar a escolha de carreiras também, né, de estudantes também, que a gente está falando de estratégias, né, de jovens cientistas também, né, a gente, acho que ontem que saiu essa notícia de que algumas bolsas já atrasaram, né, bolsas de iniciação à docência, eu acho, e algumas outras, que são bolsas relacionadas à parte de licenciatura, principalmente, né, que é onde foi decidido que ia fazer o corte primeiro, né, quando faltam recursos, eles vão, eles vão tirando, por exemplo, igual vocês falaram, tem projetos que já estão aprovados, mas aí eles podem falar simplesmente assim, se o projeto ainda não iniciou, normalmente a prioridade é cortar, porque os projetos que já estão em curso, se você cortar no meio, dá muito prejuízo, né, e o pessoal entra na justiça e tudo, mas um projeto que está para começar ou que ainda não contratou as bolsas ainda, por exemplo, não selecionou quem vai pegar a bolsa, normalmente são esses que caem primeiro e que e que são paralisados ou pausados, né, pela falta de recurso também. Então, isso acontece, já aconteceu várias vezes, né, principalmente nesses últimos anos, quando tem um corte de verba e aí, às vezes, você está com um projeto para começar e ele cai, né, não dá para começar mais também, acontece. O que é outra coisa, assim, que talvez, né, a gente sempre tem um pouquinho de esperança, que muitas vezes anuncia um corte, aí a sociedade, né, reclama, e aí eles vão e voltam o recurso de novo, recompõem o corte, né, que mostra também a importância, né, da pressão social nisso também. Várias vezes já anunciaram o corte, aí, às vezes, vai até para o Congresso, né, que cria uma, aprova uma lei para conseguir garantir o recurso, né, que a princípio teria sido cortado. Então, existe uma briga de poder, né, relacionada a isso. E, nesse caso, a gente está falando principalmente desse poder mais de externo, né, da sociedade, não do poder autônomo, né, do capital científico, né. Rafael, pode falar? Professor, eu não sei se dá a impressão para vocês e os demais colegas, mas não parece, às vezes, que é um teatro, porque tem alguém que chega e fala, ah, vamos cortar a educação e tudo mais, daí depois chega outra pessoa falando, eu não vou deixar, digamos, eu não vou deixar que cortem a educação e ele vai lá, ele volta atrás desses projetos que eles falam de cortar a educação, ele vai lá, ele devolve a verba, ele sai como herói, depois fica mais fácil uma reeleição para ele. Olha, com certeza tem gente que se beneficia nesse processo, Rafael. Isso aí, com certeza, a gente pode pensar nos representantes políticos, né, mas eu não, eu me parece que muitas vezes, mas por outro lado, você acaba tendo um 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 posicionamento muito ruim por causa, por parte do governo, né, tipo, a população acaba perdendo a confiança no governo em relação a esses assuntos também, né, tipo, você vota em um, mas você deixa de votar em outro também, né, tipo, eu, com certeza, tem, tem os deputados, por exemplo, senadores que estão vendo isso como uma oportunidade, mas, por exemplo, você vê os, né, o ministro da educação, ou então você vê, por exemplo, o presidente, né, que acaba perdendo o voto para a próxima eleição por causa disso, pelo menos de uma certa parcela da população. É lógico que tem um conjunto de interesses aí também, né, que estão brigando por recurso dentro do governo, né, também, outras pessoas querendo esse dinheiro também. Eu acho difícil se achar que é tudo já meio que combinado, sabe, porque muitas vezes o governo, ele já faz o corte já sabendo que tem a possibilidade de ver uma pressão, mas sempre faz, talvez, pensando assim, tá bom, mas se essa pressão, se não vier essa pressão, se essa pressão não for muito forte, a gente retorna só uma parte do dinheiro, por exemplo? Não retorna tudo, né? Então, mas é uma situação bem complicada que a gente tem, por exemplo, supõe que aí faz o corte e ninguém pressiona, ninguém faz nada. Será que realmente retornaria o dinheiro depois? Eu acho que não, viu? Se não tiver uma articulação, para que isso ocorra, né? Mas eu concordo, né, do ponto de vista que você fala, assim, que o governo já faz uma proposição, já sabendo que pode ter, né, uma pressão contrária e sabendo que vai ter representantes políticos que vão fazer isso, meio que já sabendo um pouco, né, essas possibilidades, sim, não simplesmente faz o corte e recebe aquela surpresa. Ah, é verdade que não devia ter cortado? então, né? O pessoal já conhece as regras do jogo, mas essa regra do jogo político, ela também está em... O campo político também é um campo e é um campo de forças e as regras também estão sendo redefinidas a cada momento também, a gente pode pensar também. Bom, alguém queria fazer mais algum comentário? Alguma coisa sobre esse tema geral de jovens cientistas? É, eu não sabia que era tão importante assim, né? Pois é. É. Bom, eu queria complementar com alguns... Ah, tá. O Elison está falando, né? Bom, algumas coisas são cortadas e outras não, né? Então, a gente vê nessas distribuições de recursos, redistribuições de recursos, o que é considerado mais relevante para cada... Isso. A gente vê o que é considerado mais relevante, o que não tem corte, o que tem corte, né? É verdade. Bom, a gente conversou um pouquinho, então, vou continuar um pouquinho, né, esse tema. Quais que são os países que estão procurados, né? A gente viu, né? Ah, biomedicina é um tópico importante, né? Não, essa parte de epidemias, será que tem outros temas, né? E acaba que, como uma estratégia, né, para os jovens cientistas, eles começam a estruturar o seu currículo. A gente falou aqui da iniciação científica, muitas... Quando vai contratar um cientista no futuro, né, quando a pessoa já está mais adiante, todas essas coisas são levadas em consideração. Fez um próprio... Fez iniciação científica, tem uma declaração, aí ganha um pontinho. Apresentou-lhe um simpósio, sei lá, de iniciação científica, algum outro simpósio, algum trabalho, aí ganha outro pontinho, né? Tudo isso conta pontos, né, na hora de seleção para uma bolsa, ou de seleção para um cargo de pesquisador. E, às vezes, por exemplo, já estando dentro de um laboratório de pesquisa, começa a participar, por exemplo, da elaboração de um artigo junto com os professores, né, colaborando dentro de uma pesquisa e depois, quando publica em uma revista acadêmica, está lá o nome como coautor, tudo isso, né, vai contando pontos. Às vezes, também, por exemplo, começa a reparar que, dependendo da área de pesquisa, que se aprender algum método de análise estatística, alguma linguagem de programação, algum tipo de metodologia de análise, né, está sendo valorizado no meio acadêmico, na área que a pessoa quer pesquisar, e aí já aproveita esse período durante a graduação para fazer um curso, para estudar esse tipo de técnica, de metodologia, que depois vai ser valorizado mais para frente, né. E vocês viram, vocês também conversaram, né, acho que foi o Gustavo, né, que falou na questão do capital social, das redes de contatos, e que existem, principalmente, no exterior, é muito forte, mas aqui no Brasil às vezes tem, essa questão de cartas de recomendação também, né, de, para, para se candidatar a uma posição, pede que você, que, que tenha uma carta de recomendação de um orientador, ou de alguém que trabalhou junto com você em alguma pesquisa, né, e aí a pessoa vai falar, essa pessoa é bem trabalhadora, aprende coisas rápido, não sei o quê, tem todos esses modelinhos, assim, mas talvez o mais relevante, assim, essa pessoa que trabalhou com você, né, ela considera, ela, você adquiriu uma boa relação que a pessoa tem tempo para escrever uma carta de recomendação para você, né, então, essas coisas acabam valendo dentro desses, dessas estruturações, né, isso tanto na, isso tanto na pesquisa, né, em acadêmica pública, quanto também em área privada, também, as recomendações acabam sendo bem relevantes também. A gente conversou um pouco com essa questão de atores hegemônicos ou periféricos, né, se a pessoa quer meio que questionar a ciência ou quer pegar aquele caminho que tem mais recurso e tem mais estrutura, né, e aí, ter essa questão do acesso ao poder institucional, ao financiamento, se a pessoa segue todas as regrinhas do, né, de pegar uma área importante, um orientador relevante, tá fazendo todas essas estratégias, um tema, né, que já é bem financiado, tudo isso pode garantir que a pessoa tenha um financiamento, né, mas, se for nisso, a gente nunca também questiona e transforma a ciência em uma coisa melhor também, né, então, tem esses lados, assim, e, é lógico, assim, conforme, né, vamos supor que o jovem cientista começa na iniciação científica, as coisas vão mudando ao longo do tempo, e aí, muitas vezes, essa percepção das tendências de pesquisas que vão mudando, né, começam a ser relevantes, inclusive, assim, eu falo que jovem cientista, mas, às vezes, assim, o professor que acaba de ser contratado na universidade, ou então, o professor está aí fazendo mestrado, doutorado, está no início de carreira, né, por exemplo, há alguns anos atrás, a parte de epidemia não era tão forte, né, eram outros temas que estavam sendo mais relevantes, agora está começando a ser mais para esse lado, então, essa, o que a gente fala de radar, né, de ficar olhando, assim, o que está sendo mais relevante em cada período, é, acaba direcionando as escolhas das pessoas, e depois que a pessoa entra no cargo de cientista, tem esses critérios de progressão de carreira também, então, assim, para a pessoa ganhar uma bolsa de produtividade, ou então, para a pessoa passar para o professor associado, para o professor titular, por exemplo, tem tudo isso, tem todo um critério de que as coisas que a pessoa precisa fazer ou não, tem que orientar mestrado e doutorado, tem que publicar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que acaba que é um jeito que a instituição, por exemplo, a FBC, quando cria essas regras de progressão de carreira, quando cria a lei, né, de progressão de carreira dos professores, tudo isso está moldando como que os pesquisadores vão ter que direcionar, os seus esforços de pesquisa ou de participação em atividades administrativas, né, para eles poderem progredir na carreira, não é algo que é automático, né, isso vai influenciando o que que é, como os pesquisadores vão direcionar os seus esforços, essas regras do jogo interno, né, que são definidas institucionalmente. E aí vem essas questões, onde buscar recursos de pesquisa, onde vai comunicar os resultados, você vai tentar acumular um capital científico puro ou institucional, né, questionar ou reforçar as regras que estão aí, né, defender ou não. Tudo isso faz parte do, dessas estratégias, né, de, aí, por exemplo, a CAPES coloca uma lista com a, a lista das revistas, quais que são CAPES A1, A2, B1, B2, eles colocam toda a classificação, né, e aí os pesquisadores tentam publicar nas revistas mais altas, nessa classificação, mas aí depois de alguns anos muda as regras, questiona essas classificações e atualiza, né, e aí muda, né, onde comunicar os resultados também. Então, são várias coisas que ao longo da, desde que a pessoa entra na iniciação científica, até início de carreira como professor, até chegar naqueles professores, né, de final de carreira, que já estão num, às vezes, numa, ou num capital institucional, ou num capital científico puro, com muita acumulação ao longo da vida, tem vários questionamentos, opções, né, decisões que precisam ser feitas, de onde usar o seu tempo, onde usar os seus esforços, as suas relações sociais, e é um pouco essa vida, né, essa estruturação do campo científico que eu queria trazer para vocês aqui nessa nova, nessa, nessa discussão, ao longo da aula, para vocês pensarem, né, isso em relação ao texto que vocês leram. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa relacionada a esses pontos que eu coloquei agora? Não? Tá. Professor, desculpa. Pode falar, Ingrid. Então, se eu não me engano, eu acho que foi a professora Thais que falou para a gente sobre a importância da gente saber vender o nosso projeto, a gente conseguir fazer uma forma de que ele fique atrativo para a banca que vai escolher, né, quais projetos são aprovados ou não. sim, aí, o que que ela falou, assim, em relação a isso? Você pode detalhar um pouquinho mais? e ela falou sobre que a gente precisa saber vender, que a gente precisa trazer os pontos importantes, por que aquela pesquisa vai ser importante, por que ela deve ser escolhida, que a gente, quando for apresentar um projeto, a gente tem que pensar nesses pontos também. Claro, exatamente, e aí vale a pena, por exemplo, você ter uma noção do que que é importante para esse grupo que vai avaliar, né? Então, muitas vezes, você fala da relevância social, por exemplo, relevância econômica, do que que você está pesquisando, né? Fala o que que vai contribuir de resultados para a sua pesquisa, normalmente mostra que, ou mostra que é inovador, ou mostra, assim, que, na verdade, já existe uma, né, uma tendência de pesquisar e que é importante ter mais pesquisas em um certo assunto, ou, eu acho que é isso mesmo, Ingrid, e saber ser um bom comunicador, né? Eu acho que isso, isso ajuda também, né? Escrever um texto claro, né? Usando termos que a comunidade que vai ouvir, né, que o grupo que vai ouvir está acostumado a utilizar, né? Ou de uma maneira que o pessoal está acostumado, consegue entender de uma maneira boa, né, também, eu acho que tudo isso é relevante, sim. e que vai avaliar se você vai conseguir o recurso ou não no final das contas, né? E eu acho que isso também, Ingrid, isso demanda tempo, né? Escrever um bom projeto, às vezes, demora bastante tempo, porque, às vezes, você tem que, por exemplo, escreve o projeto, passa para todo mundo que está no, que está participando como colaborador para eles revelerem, darem suas contribuições também. Tem algumas fontes de financiamento que, inclusive, assim, eles estimulam a ter um, uma reunião com os financiadores, né, antes, para alguns fundos de pesquisa que fazem isso, assim, você tem uma reunião com um representante do financiamento, só para eles já darem uma, te darem uma noção inicial se a sua ideia é boa ou se é ruim ou como que você pode direcionar a escrita do seu projeto, né? Tem projetos que são em etapas, assim, você tem um peneiramento inicial para que você, às vezes, não faça um esforço muito grande para escrever um projeto e, no final, não atende ao interesse de quem estava querendo financiar, por exemplo, né? Então, alguns já são mais financiados, direcionados, assim, principalmente por certos fundos que são, não, que são, como é que a gente falaria, né? São fundos que incluem capital privado e público juntos ou que não são simplesmente o edital de governo, né? E que normalmente tem esse tipo de consulta antes de você escrever o projeto de pesquisa também, tem uma pré-reunião, assim, né? Antes de apresentar o projeto mais completo, detalhado. mas boa ideia, Ingrid, bom você lembrar isso também. Mais alguém queria comentar alguma coisa? Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu acho que foi interessante a gente fazer uma aula meio que expositiva e dialogada, né? Fazer conversar, assim, juntos. Obrigado.